Onde há dúvida Que eu lave a fé Onde há ódio Que eu lave amor Onde há ofensas Que eu lave perdão Onde há discórdia Que eu lave união Onde há erro Que eu lave verdade Onde há desespero Que eu lave esperança Onde há brevas Que eu lave a luz Onde há tristeza Que eu lave alegria Senhor, fazer de mim O instrumento de tua paz Senhor, fazer de mim O instrumento de tua paz Senhor, fazer de mim O instrumento de tua paz Senhor, fazer de mim O instrumento de tua paz Oh, mestre E eu não busque tanto Ser consolado Mas consolar Ser compreendido Mas compreender Ser amado Mas amar Porque é tanto Que se recebe Esquecendo Que se encontra Perdoando Que se encontra O perdão Morrendo Que se ressuscita Para a vida eterna Senhor, mas redimiro Estre o vento de tua paz Senhor, mas redimiro É o vento de tua paz Senhor, mas redimiro É o vento de tua paz Senhor, mas redimiro É o vento de tua paz Lá, 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 lá... Tchau, tchau.